Eu já fiz meu seguro de vida Entregando-a na mão de Jesus Só por ele terei garantida A morada em seu reino de luz Não é válido pra dependentes Eram eles que o fazer também O seguro de vida do crente É Jesus, só ele e mais ninguém Pra Jesus eu morrendo não morro Meu seguro de vida é Jesus Ele é meu divino socorro Meu seguro de vida é Jesus Só que este seguro de vida Garantido por nosso Senhor Não ocupa um lugar de destaque Neste mundo vio e pecador Mas conduz os errantes do escuro Ao clarão da luz do Salvador Faça hoje também seu seguro Entregando sua vida ao Senhor Pra Jesus eu morrendo não morro Meu seguro de vida é Jesus Ele é meu divino socorro Meu seguro de vida é Jesus Sei que a vida é bela e gloriosa E de ir neste mal seu valor Mas a morte é feia e favorosa E só traz tristeza e desagor É a mais triste realidade E difícil de se aceitar É o passe para a eternidade Pra o lugar que Deus determinar Pra Jesus eu morrendo não morro Meu seguro de vida é Jesus Ele é meu divino socorro Meu seguro de vida é Jesus Ele é meu divino socorro Meu seguro de vida é Jesus Ele é meu divino socorro Meu seguro de vida é Jesus Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim Na casa de meu pai, há muitas moradas Foi Jesus quem nos falou assim Se não fosse assim, eu vou, não teria dito Vou preparar-vos lugar E se eu for vos preparar lugar Virei outra vez, virei outra vez Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver, estejas rosa também Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver, estejas rosa também Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim Na casa de meu pai, há muitas moradas Foi Jesus quem nos falou assim Se não fosse assim, eu vou, não teria dito Vou preparar-vos lugar E se eu for vos preparar lugar Virei outra vez, virei outra vez Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver, estejas rosa também Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver, estejas rosa também Ó Senhor, como o teu servo Jó Foi sincero diante de ti Dá-me, ó Deus, a mesma paciência Para não mais pecar contra ti Ó Senhor, não deixa Satanás A minha alma querer perturbar Poderei perder tudo o que tenho Mas a vida quero te entregar E que seja exemplo para muitos As afrontas que Jó suportou Sendo rico ficou pobre e enfermo Mesmo assim contra ti não pecou Para quem se achar em desespero Pensar na paciência de Jó Que rompeu todos os sofrimentos Porque tu não o deixaste só E nem foi em vão que Jó sofreu Tanta dor, tanta tribulação Porque deste a ele tudo em dobro E ainda a eterna salvação Ó Senhor, não deixa o inimigo A nenhum dos teus servos tragar Pois como eu, eles também querem Esta vida eterna desfrutar Todo dia é dia De se santificar Toda hora é hora de vigiar e orar Eis que o inimigo Trabalha noite e dia Procurando A quem possa tragar Todo dia é dia De buscarmos a Deus Toda hora é hora De se ligar ao céu Que bonito nome E pra se pronunciar É o nome do Senhor Que está em todo lugar Todo dia é dia De se santificar Toda hora é hora De vigiar e orar Eis que o inimigo Eis que o inimigo Trabalha noite e dia Procurando A quem possa tragar Todo dia é dia De buscarmos a Deus Toda hora é hora De se ligar ao céu Que bonito nome E pra se pronunciar É o nome do Senhor Que está em todo lugar É o nome do Senhor Que está em todo lugar É o nome do Senhor Que está em todo lugar Passam dias, meses, anos Eras e séculos E a natureza Sempre a mesma cor Sempre as nuvens brancas Sempre o céu azul E o arco-íris Com todo o fulgor Vejo a luz do sol Com a mesma intensidade E a lua Com o mesmo resplendor As estrelas Sempre com o mesmo brilho É por isso Que eu louvo Ao meu Senhor Ao olhar a natureza Vejo a abelha Que produz o mel Extraído da flor O inseto Que transforma A folha em seda São misteriosos Feitos do Senhor Vejo a relva verde As águas cristalinas Os rochedos Que não mancham Sua cor Os movimentos Da terra Que não falham É por isso Que eu louvo Ao meu Senhor Ouço os tons Aumentando a minha paz e o meu fervor Sinto a presença de Deus em minha vida É por isso que eu louco ao meu Senhor No caminho um servo seu desamparado E nem por aí a mendiga o pão Para ele há sempre uma porta aberta E Deus guarda o seu futuro em sua mão Qual farol aceso que na noite escura Ilumina o caminho ao viajou Deus nos guarda e nos guia com ternura É por isso que eu louco ao meu Senhor É por isso que eu louco ao meu Senhor É por isso que eu louco ao meu Senhor Jesus cumpriu neste mundo Uma difícil missão Durante seu ministério Só sofreu perseguição Sendo sempre interpelado Por escribas e fariseus Eles não se conformavam Ser ele o rei dos judeus Além de rei dos judeus Era o salvador do mundo Suscitou filhos a Deus Mais que qualquer ser fecundo Mais que toda descendência Do patriarca Abraão Espalhou por toda a terra Uma grande geração Sendo ele o rei dos reis Não teve a melhor da sorte Os romanos e os judeus Os romanos e os judeus Planejavam sua morte Sem cometer crime algum Viveu como um fugitivo Sofreu vários atentados Conseguindo ficar vivo Só depois que cumpriu tudo Que por Deus foram traçados Ele mesmo procurou sua sentença Mesmo sem ter feito nada errado Procurou também a cruz Pra morrer crucificado Para libertar o mundo Da escravidão do pecado O viver do crente é como um lençol branco O do incrédulo como a roupa de um pintor Se houver no lençol branco Uma só mancha Será visto logo e fica sem valor Mas na roupa do pintor Não tem problema Não importa se ela está da cor do chão Pode haver sujeira e manchas A vontade Que ninguém olha E não há murmuração Como um lençol Branco bem branco Assim é que todo crente deve ser Além de branco Também brilhando É assim que Jesus Cristo quer nos ver Se o crente cometer uma só falta Com maus olhos ficam todos a lhe olhar E fazer em torno E fazer em torno grandes comentários E não falta quem não queira o acusar O incrédulo mata, rouba, engana em mente Anda nos caminhos da imperfeição Desonrando Desonrando, destruindo e defraudando E contra ele não há murmuração Como um lençol Branco bem branco Assim é que todo crente deve ser Além de branco Também brilhando É assim que Jesus Cristo quer nos ver Mas na roupa do pintor não tem problema Não importa se ela está da cor do chão Pode haver sujeira e manchas A vontade Que ninguém olha E não há murmuração Como um lençol Branco bem branco Assim é que todo crente deve ser Além de branco Além de branco Também brilhando É assim que Jesus Cristo quer nos ver É assim que Jesus Cristo quer nos ver Além de branco Também brilhando É assim que Jesus Cristo quer nos ver É assim que Jesus Cristo quer nos ver É assim que Jesus Cristo quer nos ver Nesta vida não espero um mar de rosas Tenho que passar por duras provações Enfrentar calunhas das mais espantosas Suportar afrontas e atribulações Mas não deixarei meu Senhor, Senhor Jesus Ele é o caminho, a verdade, a vida e a luz Não, não deixarei meu Senhor, Senhor Jesus Ele é o caminho, a verdade, a vida e a luz Neste mundo não espero vida boa Vida boa é meu Jesus quem vai me dar Quando lá no céu eu receber a coroa Que aos vencedores Jesus tem pra dar Não, não deixarei meu Senhor, Senhor Jesus Ele é o caminho, a verdade, a vida e a luz Não, não deixarei meu Senhor, Senhor Jesus Ele é o caminho, a verdade, a vida e a luz Jesus está passando, passando por aqui A todos convidando e chamando por aqui Com as mãos estendidas vejo meu Salvador Chamando almas perdidas ao seu reino de amor Jesus está bem perto, escuto sua voz E de braços abertos esperando por aqui E de braços abertos esperando por nós Jesus está bem perto, escuto sua voz E de braços abertos esperando por nós Jesus está bem perto, escuto sua voz Jesus está passando, passando devagar O mundo vou deixando para Cristo abraçar Seguir seus santos passando por aqui Seguir seus santos passos por onde quer que for Jesus está bem perto, escuto sua voz Jesus está bem perto, escuto sua voz Jesus está bem perto, escuto sua voz E de braços abertos esperando por aqui Jesus está bem perto, escuto sua voz Jesus está bem perto, escuto sua voz Jesus está bem perto, escuto sua voz E de braços abertos esperando por nós Em permanecer não irem perto, escuto sua voz A CIDADE NO BRASIL Estavam à minha frente Que preferia a estreita Embora vi muita gente Na porta e caminho largo Onde estão os criminosos Os ladrões, os migaristas E também os mentirosos Pelas portas abertas Teu caminho acharás Numa porta está Cristo Noutra está Satanás Enganando e levando Almas para o inferno Mas Jesus te ofertando Um céu de gosto eterno Veio o império do set Corrompendo a mocidade E o materialismo Cegando a humanidade Levando a paz Lago de perdição Pelas portas abertas Teu caminho acharás Numa porta está Cristo Numa porta está Cristo Noutra está Satanás Enganando e levando Enganando e levando Almas para o inferno Mas Jesus te ofertando Um céu de gosto eterno Enganando e levando Enganando e levando Enganando e levando Muitos pensaram Muitos pensaram Muitos pensaram Que fora do evangelho Longe de Deus E do seu amor profundo Preencheriam O vazio de sua alma Nas ilusões Nos prazeres deste mundo Fazendo força Fazendo força Pra descrever No que antes creram Nas maravilhas De Jesus Na Bíblia escrita Lutando sempre Contra a sua consciência Deixaram suas almas Tristes e aflitas Não dando certo A casa paternal Voltaram Só não voltou O filho da perdição Que preferiu a prata O ouro e o vil metal E neste mundo Receber seu camardão Se arrependeram E a casa paternal E a casa paternal Voltaram Só não voltou O filho da perdição Que preferiu a prata O ouro e o vil metal E neste mundo E neste mundo Receber seu camardão Se aqui temos ouro e prata Boas casas pra morar Abundância Abundância de prazeres E riquezas E riquezas pra gozar Aqui mesmo tudo finda Assim como murcha a flor Pouco vale para o crente O céu é muito melhor Quem nos fala é a bíblia A palavra do Senhor Por homens santos Escrita pra guiar-nos com amor Oh que livro abençoado Entre todos o maior Quem conhece a bíblia sabe Que o céu é muito melhor Vejo aqui tanta riqueza Mas somente quero ter O que seja necessário Para na terra viver Até a gloriosa vinda A vida de Jesus Meu salvador Quero ir morar com ele O céu é muito melhor 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 O céu é muito melhor